Chagas, na manhã desta quarta-feira, uma moradora aqui do residencial Mário Reiter, mais especificamente da rua 7 de setembro, ligou para a nossa equipe de reportagens dizendo que uma confusão envolvendo ela e um vizinho acabou com a prisão desse vizinho identificado como Adir. Tudo começou, Chagas, por conta deste muro. A moradora aqui da residência, a Claudineia, ela teria construído esse muro aqui, que separa as duas casas e o Adir, isso já tem um certo tempo, e o Adir até hoje não pagou esse muro. Pois bem, nesta terça-feira, quando a Claudineia resolveu cobrá-lo, ele acabou se enfurecendo e foi aí que a confusão começou. A gente vai conversar com a Claudineia, que vai explicar para a gente agora como é que foi que aconteceu isso daí, Claudineia. Você foi cobrar ele e ele acabou se revoltando. Eu fui cobrar ele porque disse que ele está vendendo a casa, né? Aí eu fui falar para ele que a pessoa que comprar a casa vai querer puxar a área, então, no caso, eu não vou aceitar puxar porque ele não me deu nada. Aí se ele me pagar, aí sim pode puxar. Ele falou que eu estava louca, indo para dentro da casa dele, pegou uma faca e arrudeando eu e a minha criança de quatro anos, que não tem defesa de nada. Aí ele sabe que eu moro sozinha, por isso que ele fez isso. Aí ele continuou sempre me arrudeando, pegando faca. Minha mãe me tirou daqui mais minhas amigas, me levou para lá para não dormir aqui. Eu queria ficar porque aqui é a minha casa, eu amo a minha casa. Eu ganhei a minha casa, então eu tenho que ficar dentro dela. Não vou ficar agora fugida, entendeu? Como que eu não matei ninguém, Larissa, entendeu? E um vagabundo deles, que eu acho que deve ter casa, que está vendendo a casa, né? Fica e só vem acender a luz e vai embora. E eu fico arriscada a morrer em qualquer momento aqui dentro da minha casa. Aí ele pegou a faca? Pegou a faca e ficou me arrudeando. Aí eu liguei para a minha vizinha, a vizinha falou para mim que ele tinha vindo na minha casa, estava quebrando a minha casa. Olha a situação, tá? Olha a situação, que tem eu mundo quebrando a minha casa para ver um vagabundo desse quebrar a minha casa. Eu não estou tendo dinheiro para comprar essa porta, fui dormir nas casas dos outros, não dormi direito, Larissa. Você está entendendo? E eu preciso porque, tipo assim, ele vai ser solto e eu, eu vou morrer. Eu, por mim, eu queimava a casa dele, eu matava ele, porque eu vou falar mais ante ele do que eu, Larissa. E aí ele pega e vai ser solto e eu estou arriscada a morrer a qualquer momento, eu quebrei a porta da casa dele. Eu quebrei na hora que as polícias estavam aqui, eu quebrei também, porque eu cheguei naquela hora que as polícias estavam vendo a situação da minha casa desse jeito. Não dá, né, Larissa? Aí você chamou a polícia para vir aqui. Chamei a polícia, a polícia veio várias vezes e não conseguia pegar ele. Acho que foi, não sei se foi na quarta, na quinta vez, que conseguiu, que ele estava aqui na frente, mais um cara de uma caminhoneta preta, que eu acho que aquele cara estava dando suporte para ele. A intenção dele era me matar ontem e fugir. Porque se o cara já tinha vindo aqui, me puxado, paga para mim, saia e voltava a viver na minha casa, a intenção dele era me matar. Você está preocupada agora que ele vai ser solto e ele pode vir atrás de você? E é, e eu tenho minha filha, né, e eu vou ficar fora de casa, eu não posso, eu não vou vender minha casa. Eu tenho minha casa, eu tenho minha casa que eu ganhei, eu não vou vender essa casa da minha filha, entendeu? E eu preciso de uma ajuda. E agora, como que eu vou ficar aqui dentro também? A minha põe está arregaçada, eu não tenho dinheiro, eu também estou desempregada, entendeu? E ele vai pagar? Ele não vai, Larissa. Bom, Claudine, fica tranquila, né, que essa situação vai acabar se resolvendo, né? A Chagas é, mais uma vez, a intolerância, né? A intolerância aí é uma situação que poderia ter sido resolvida com uma conversa. Eu já disse que aconteceu alguma coisa comigo, já estou sabendo quem foi, foi ele. E acabou resultando aí, né, na porta aqui, danificada também. A Claudine acabou perdendo a cabeça, também jogou um tijolo ali na residência, né, Claudine? E o que ela quer, Chagas, é que fique registrado, né, que essa reportagem mostre que ela foi ameaçada. Ela já registrou um boletim de ocorrências, inclusive. Nesse boletim de ocorrências, o policial militar da guarnição que veio aqui fazer a detenção aí do Adir, o policial relatou que ele teria se debatido bastante dentro da viatura, acabou sofrendo algumas lesões que foram provocadas por ele mesmo, que ele estava bastante transtornado. Por isso, ele foi conduzido aí para a delegacia de polícia. Bom, infelizmente, né, Chagas, uma confusão aí entre vizinhos, que poderia ter acabado em uma situação ainda pior, mas graças à ação da polícia militar, o Adir foi preso, né? Ele encontra-se detido neste momento, mas a Claudineia está preocupada porque ele pode ser solto a qualquer momento. Bom, então, tá aí, Chagas, é o nosso trabalho, né, praticamente de utilidade pública, né? Os moradores chamam Cidade Alerta, a gente vem no local, presta esse serviço aí para a população, que é praticamente de utilidade pública, né, Chagas? Eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.